Vai pegar a estrada. Mais de 2 milhões e 600 mil veículos devem passar pelas principais rodovias do estado de São Paulo neste feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações sobre a saída do paulistano. Carla? Olha, a condição do trânsito na cidade agora não é muito diferente da habitual, não. O paulistano enfrenta 152 quilômetros de lentidão, que é um índice que está dentro da média para o horário. O pior caminho está aquele que passa aqui pela marginal do rio Tietê, no sentido Ayrton Senna. São 16 quilômetros de filas na pista expressa e um pouquinho menos na local. O trânsito estava bem pior durante a tarde. O pico foi a 5 e meia, quando a CET registrou 171 quilômetros de lentidão na cidade, um índice aí sim bem acima da média. Movimento agora intenso também nas rodovias, nas estradas. Na rodovia dos imigrantes, você vê aí na câmera do quilômetro 40, fluxo intenso. No túnel, trânsito carregado também de caminhões. Melhor opção parece ser a Anchieta, mas o motorista deve ter paciência no trevo do quilômetro 22 antes do rodoanel. Já Ayrton Senna, no quilômetro 19, segue movimentada perto da saída para o aeroporto de Guarulhos. Bem, o movimento nas estradas deve continuar intenso até por volta da meia-noite. Aí dá um refresco durante a madrugada e volta a crescer a partir das 8 da manhã e se mantém muito intenso durante todo o dia, durante todo o sábado, até às 8 da noite. Portanto, quem vai sair para o feriadão, quem vai pegar a estrada no sábado, deve ter muita tranquilidade, muita paciência, porque vai encontrar o caminho cheio. Com vocês no estúdio.